A gente vai deixando pés, vem cá, a gente estava muito bem, né? Vídeo? A gente vai deixando pés, vem cá, a gente estava muito bem. A gente vai deixando pés, vem cá, a gente estava muito bem, né? A gente vai deixando pés, vem cá, a gente vai dançar, vem cá, a gente vai dançar. Para escola, o samba, o samba é bom. E as emoções que limpa a menina, vem cá, a gente vai dançar. Vídeo? A espécie de samba, o samba você? Abusou Tirou partido de mim Abusou Abriu o ar Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Oью O Krsna danse des tambours de Natale Tournent les fii orientales Pour le Cœur La samba La samba C'est bien Can you feel when Bossa Nova starts Brings together all For an only heart For the song For Samba The Samba is love Évijan Malheur Le sombra Le sombra Together Dona Dira Samba Diz que Deus Diz que Deus Dora Não vou duvidar E se Deus não dá Como é que vai ficar Dora Deus Dora Deus Dora 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 La Samba, la Samba, c'est bien Des gens malheureux que c'est moi Péfé, des sortes qu'est Samba Dans la nuit, la Samba Milho malha, milho Não, eu gosto de rosser Titi, ti, 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 ti Milho malha, milho Mas, mas ou mas, e que tu vies Car toujours la musique est gentille Que tombe la pluie ou que le soleil brille Sur la terre, on y danse, on y danse Et c'est bien Des gens malheureux que c'est moi La Samba, together Spirit of the Samba Moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Tem carnaval Eu tenho fusta e um violão Só flamengo tem uma negra chamada beleza Soment Jamais Abençoado por Livros Son Todos Amigos O 番